Não é o Galego não gente, é o Baia. Que Galego gente. Oi? Não sei ainda. Que Galego gente. Mas me deixa na loja de roupa ali que os pirragos já me enredou. Vai pra caralho. Esse carro é do Galego? Agora sim. Bora com ela. O PV vai entender porque Kiki só dá merda. Caralho chefe. Pelo amor de Deus. Já entendeu. Já entendeu. Eu sou evidente que esse cara vai bater. Porra. O PV vai entender porque que só dá merda e o maluco sai voando instantaneamente do carro. Esse aerofólio não.